Oi meus amores, tô vindo aqui interromper o vídeo, um minutinho só pra dar um recadinho pra vocês Primeira coisa, não reparem na minha cara Fabiane, você não tem vergonha de aparecer com essas olheiras enormes e sem maquiagem no seu canal do Youtube? Gente, a única coisa, a última coisa no mundo que eu tenho é vergonha Então não reparem minhas olheiras, tô com a olheira mesmo, sou normal, sou igual vocês, todo mundo tem olheira e é nóis Mas eu vim aqui pra avisar pra vocês que eu não parei com o meu canal, gente, por isso tá dando até vídeo hoje Eu não parei com o meu canal, eu recebi muitas mensagens de vocês, perguntando o que que tava acontecendo, se eu tinha desistido do canal E é uma coisa que eu nunca vou fazer de desistir do canal Eu sei que eu errei em não ter avisado no snap, nas minhas redes sociais pra vocês que não teria vídeo novo Eu realmente tava com a semana muito apertada, domingo não teve vídeo novo porque eu tava em São Paulo E quarta não teve vídeo novo porque eu tava gravando Caldeirão Então, por isso que não teve vídeo novo, gente Eu tenho quatro vídeos já gravados, prontos no canal, pra eu liberar Só que eu não tive tempo e não tinha internet boa pra eu liberar pra vocês Enfim, é só isso mesmo Eu não desisti do canal, vai voltar a ter vídeo normal agora, tá bom? Pra as iniminhas que acharam que eu desisti do canal Um beijo pra vocês, agora chega de enrolar e bora pro vídeo Hello, pessoas! Gente, já tô aqui no Projac Vou gravar hoje, tem Caldeirão Na verdade, eu ainda não sei se eu vou gravar, mas se esse vídeo tá no canal é porque eu gravei Mas, enfim, não vou explicar porque talvez possa, talvez não possa Até aqui, porque eu tô aparecendo Não esqueçam de me seguir em todas as redes sociais Que eu sou Fafrão Saroli em tudo E é isso, gente As meninas tão aqui, tá todo mundo ali me olhando A Marina também E o povo ali Tudo que vai ficar na grada, esperando a Lua Santana E é isso Lua Santana Gente, já entrei aqui na gravação Eu e a Carol E eu acho que vai poder filmar, então É nóis, eu vou filmar tudo pra vocês Tem um monte de gente aqui já, mas um monte de gente já entrou E eu tô carregando sempre o meu celular, né? Esse fio lindo aqui Com o carregador portátil, meu celular agora é... É, como é? É a fio, né? Porque eu não montei bateria nunca Vamos tomar Olha só Tá legal? Tá legal? A televisão não tem, tá cheiroso Você que se despejou pra mim Tá, tá, tá Tá, tá Se a força do café não demorasse tanto pra me dar troco Se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco Que pior que eu não sou de louco Já daquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo Pior que eu nem sou vaidoso É, Mariela E ganhou um chão pra esse vídeo aqui do vídeo aqui do vídeo Pra você, meu, vou cantar pra você, meu, velho Eu gostei a Mariela Mostra a Mariela, por favor, alguém A Mariela tá ali sofrendo, ninguém mostrou ela Muito bem O que a gente vai cantar agora antes da nossa surpresa de Sinaldiana? Ué, esse aqui vai ser nosso Se eu gostei, Mariela A Mariela tá ali O que a gente vai cantar agora antes da nossa surpresa de Sinaldiana? O que a gente vai cantar agora antes da nossa surpresa de Sinaldiana? O que a gente vai cantar agora antes da nossa surpresa de Sinaldiana? O que a gente vai cantar agora antes da nossa surpresa de Sinaldiana? Sei lá, quatro semanas atrás talvez Cinco semanas atrás Eu recebi num De algum amigo e falei Olha esse link dessa música Na sequência recebi também do Thiaguinho Do grupo que a gente tem também Recebi, olha isso aqui Cara, na internet era uma letra de uma música Uma menina cantando de 18 anos Que as coisas mais bonitas A Mariela da Pílula Santana Um campo de girassóis pra que ilumine o ano de 2017 Agradecendo a arte e cenografia A Budapim, a equipe toda aqui de videografismo O que vai acontecer agora nesse palco A gente entende como a nossa mensagem de final de ano Eu acho que a música Trembala da Ana é linda É uma mensagem muito, muito importante e relevante Sincera, tocante Trembala Ana, eu entendi um pouco de você Nesse perfil que a gente rodou agora Entendi um pouco da sua vida E o ensaio de vocês Você era fã desse moço desde sempre? Muito, muito Absolutamente É sobre saber que em algum lugar Alguém dela curtiu É sobre cantar e poder escutar Não é mais em que a própria voz É sobre dançar Na chuva de vida que nasce em nós Nessa vez Nessa vez E toda a sua mensagem Então Não é mais em que a vida Não é mais em que a vida Não é mais em que a vida Te fortaleceu É sobre ser amigo Estou Toda aquela fome No mundo Tava vontade De comer besteira Do café Toda aquela blusa Que eu seriado Azul Só pra me gritar E me sentir dizer Que não é Toda a solidão No meu Equador No meu cobertor No meu filho de amor Seja onde for, eu tô aí, mesmo sem estar Uh, saiba que eu sempre tô aí Uh, saiba que eu sempre tô aí Uh, mesmo sem estar Que tava gostar, a gente não se fala Mas com um beijo, você vai ver Que o tempo não muda nada, nada Nada, nada Eu tô aí, mesmo sem estar Gente, como sempre, esqueci de finalizar o vlog, né? Se não esquecer de finalizar o vlog Não é Fabiane Franzaroli, gente Então esqueci, tô aqui Dá like aí se você gostou Se inscreve no canal E beijo